fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal vídeo é demonstrativo e de manutenção e limpeza desse vídeo desse gravador de mesa da sony é o rdr vx530 ele tem o vhs já nele e tem o leitor de cd esse realmente é um combo que grava tá eu comprei ele no mercado livre e a pessoa me garantiu que está funcionando gravador de dvd realmente eu fiz os testes em casa está funcionando só que o vhs está quebrado eu não sei se ele tomou um tombo é eu só sei que no transporte ele veio rachado aqui ó me chegou dessa forma quebrado infelizmente né eu vou arrumar essa parte com uma cola tudo né e vou uma mecânica dele que tá com defeito o dvd está bom já testei em casa está funcionando o vhs ele apresenta problema de alguma coisa quebrou que a mecânica está danificado eu vou pausar aqui que eu vou abrir a tampa que eu quero mostrar a mecânica para vocês a parte interna do aparelho para você estar em frente tá voltando aqui galera antes de mais antes de mais eu quero pedir para vocês aí se inscreve no canal ative as notificações do sininho deixa seu like seu comentário agradecer a todos aí que interagem comigo aí no canal leonel aí o pessoal aí tá bom a julita também tem bastante gente aí que fala comigo aqui no canal é a silvia que entrou esses dias aí tá com problema no sharp dela infelizmente é o que eu tenho para mostrar é aquele sharp lá viu silvia bom enfim ó vamos mostrar aqui que interessa é o a maltenção desse aparelho aqui esse aqui é o gravador e aqui está a parte do vhs que está com problema eu vou tentar solucionar aqui resolver o problema eu tenho uma mecânica praticamente idêntica essa de um outro aparelho não desse aí mas de um outro que nem nem é sony acho que é gradiente eu vou estar mostrando aqui para vocês para tentar aproveitar a peça para tentar ajeitar ele aqui ó galera seguinte ó separei eu tinha muitos vídeos guardados acabei me desfazendo de alguns né mandando ferro velho e separei a mecânica do que eu achava importante né e eu guardo essa mecânica aqui que é idêntica aquela lá eu vou estar tentando colocar essa daí no lugar daquela para ver se ele volta a funcionar é uma tentativa e erro tá se não der certo não deu né eu não sou técnico eu tô interagindo com vocês aqui é mostrando né como é que eu faço quando eu pego os aparelhos desse para tentar arrumar sem conhecimento nenhum só realmente no teste e no acerto tá bom vamos ver se vai dar sucesso no final tá aqui mais um pouquinho da frente do aparelho tá vendo aqui ó DVD para o VHS e VHS para o DVD esse aparelho aqui pelo que eu vi é muito difícil de achar né que realmente os gravadores de mesa que eu tenho visto eles todos são só o gravador ou com HD ou só o gravador mesmo não tem essa parte do VHS e as o Sony lançou isso aqui né é uma pena que tá tudo destruído né mas eu vou tentar ainda ver se eu acho outra frente para ele vou arrumar ele aí paguei cem reais nesse aparelho né tá funcionando direitinho só a parte aí do do VHS tá com problema então eu vou desligar aqui lembrando vocês que eu vou tá pausando passo a vídeo aqui para a gente dar continuidade aí agora voltando aqui eu já tô colocando na mesa aqui vou e fazer os procedimentos de sempre é o princípio de todos é tirar as travas aqui ó na frente tem que tirar a frente para tirar a mecânica a mecânica aí ó praticamente idêntica a essa que tá no aparelho e é de um gradiente ó praticamente igual igualzinho e esse foi deve ser sete cabeças tá e então pausando passo a passo aí para ver como é que vai ficar o trabalho aí ó galera tirei a frente ó para mostrar para vocês o estrago que correio fez com o aparelho e ela procurou até embalar mais ou menos ela pois o isopor tudo na caixa mas não foi o bastante né ele ficou aqui a frente do aparelho ele já vê se a tampinha original dele né do VHS e danificou né então na hora de vender alguma coisa para alguém embalar bem embalado para não ter dor de cabeça viu gente para chegar no destino aí é sal e sal porque correio é complicado começar a desmontagem da mecânica já esse é o IDR é IDR deixa eu ver se tem aqui é o IDR é o IDR VX530 da Sony tá gravador de mesa combo VHS ó gravador aqui e vamos tentar resgatar esse bichão aqui para ver se ele bota fogo para funcionar ó galera galera o seguinte para desmontar é bem tranquilo tem essa essa barra aqui que é a proteção aqui da gaveta e ela não faz parte da mecânica você vai tirar ela vai sair toda tá e para tirar a mecânica tem um parafuso aqui ó tá meu dedo outro aqui e outro aqui e são só três parafusos bem tranquilo de tirar e único flat que você vai desconectar esse aqui e tá ligado na placa e o resto sai tudo na mecânica tá é vocês vão perguntar Paulo você vai vender esse aparelho eu falei não eu não vou vender o aparelho porque mesmo que eu não consiga arrumar ele ele vai me servir de transcolder para usar numa placa de captura que eu tenho lá porque eu gosto de usar o o pinaco estúdio ultimate o 12 para gravar né e eu tô com outro computador lá que você já viram e eu vou usar ele como transcolder caso não dê certo o menos com transcolder ele tá usando aqui um transcolder o mais barato que eu achei foi 250 reais bom então eu paguei 100 nesse aqui tô no lucro beleza isso aqui não vai ser vendido vamos continuar vou desmontar tudo depois a gente volta aqui ó galera faltou mais um parafuso aqui no meio aqui ó nessa latinha aqui para tirar tá bom então são quatro parafusos galera galera já tirei a mecânica do aparelho e aqui a chave de comando do aparelho eu vou identificar aqui porque que ele não tá funcionando e você conseguiu arrumar ela para voltar a fazer funcionar né pode ser motorzinho que tá ruim e essa aqui é praticamente idêntica mas tá com essa aqui que parte quebrada e eu vou tentar aproveitar né é que eu consigo fazer aqui para fazer fazer ele funcionar de repente alguma engrenagem quebrou aqui e eu tenho como trocar aí praticamente são idênticos aí e eu pensei na na correia né poderia ser a correia quebrada e alguma engrenagem mas aparentemente não tá e não aconteceu nada ó a correia dele até que não tá ruim não mais ou menos pode ser que seja o motorzinho dele que não tá funcionando direito é né porque que acontece com esse aparelho aqui você insere a fita e ele fica todo mole entendeu ele e tá muito ruim e eu preciso dar para aqui aperta aqui tem uma travinha aqui ó aqui ó já fica se encaixa aí você consegue dar uma empurradinha tá vendo ó empurrando aqui e aí ó o recamão tranquilo ó voltando é só que ele não tá funcionando eu acredito que o motorzinho dele tá pifado e a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o motor para ver se ele volta né porque não tô vendo nenhum problema na mecânica assim né uma peça quebrada a moça falou assim acho que quebrou alguma engrenagem alguma coisa para comparativo galera eu virei as duas mecânicas essa aqui é a minha e essa aqui é do aparelho eu tô tentando identificar aqui olhando uma na outra alguma coisa normal né alguma coisa quebrada e eu vou dar uma olhadinha aqui e já volto aí fala para você se eu achei alguma coisa mas para mim acho que pode ser o motorzinho que tá pifado e a ideia que eu tive aqui de momento não parece ter nada quebrado eu vou colocar essa mecânica aqui a minha no aparelho e ligar ele para ver qual a reação do aparelho entendeu vamos ver se dá resultado aí se não der resultado realmente deve ser o motor que tá pifado galera é o seguinte eu ia colocar o outro mas o outro acabou desmontando aqui tá faltando esse ferro aqui ó a minha né tá faltando esse ferrenho aí e no olhar aqui na comparação identifiquei olha essa essa engrenagem aqui ó tá destruído então o problema tá aqui ó essa engrenagem está destruída ainda bem que eu tenho ela aqui ó boa boa pois que é bom guardar as peças né eu não consegui resgatar o videocassete aqui agora tem que ver como é que eu faço para trocar essa engrenagem com essa engrenagem aqui sem danificar mais o aparelho tá bom galera é tudo aqui ao vivo que bom que eu tive condições de guardar essa mecânica aqui ó tem até a cabeça aí se não der problema nessa cabeça aqui eu tenho outro não é bom guardar as coisas já volto já já tentando desmontar aqui ó estudando aqui como fazer para tirar essa peça e eu vou ter que dar uma abriguinha com alicate aqui ó e para cá lado esquerdo para destravar ele aqui depois eu coloco de volta e aperto e é isso que eu vou fazer agora para tirar essa peça danificada aqui e colocar a outra que eu tenho ó galera na verdade eu tive que fazer o que entortar duas partes essa aqui e essa aqui para liberar aquela aquela pecinha lá agora tem que remover essa e a que tá quebrada eu tenho que lembrar da posição que tá e para colocar de volta ó galera voltando aqui ó tirei foi bem tranquilo não tem trava nenhuma somente aquela parte de metal ali ó e o estado da da pecinha que quebrou a engrenagem esfarelou bem é bom saber que isso aqui provavelmente talvez quebre mais para frente né esse aqui é um vídeo que não é muito velho deve ser dois mil alguma coisa e infelizmente né que que eles não fazem engrenagem sólida como essa preta aí né é uma coisa fácil de quebrar né eu encontrei um problema esse pino aqui ele é mais grosso do que este aqui e esse aqui é muito mais grosso e o buraco não entra eu vou ter que dar uma largadinha e puxa não precisava acontecer essas coisas né eu vou ter que largar bem devagarinho para ela entrar aqui e com muito cuidado e fazer um comparativo aqui para vocês verem aqui ó a que quebrou a perto da outra não sei se dá para perceber que ela é um pouquinho mais estreitinha que a outra situação vou ter que dar uma largadinha nela aqui não tem jeito ó galera com muito cuidado porque essa é uma peça muito delicada e com a ajuda dessa chavinha que eu tenho aqui ó eu consegui alargar o buraquinho até chegar na medida correta de ela entrar aqui nem muito larga nem muito apertada para poder fazer o movimento que ela precisa ser feito beleza beleza então vamos montar agora e vamos ver que bicho vai dar né ela está no lugarzinho já e eu vou fazer a montagem aqui agora ó galera consegui pôr a pecinha deu um pouquinho de trabalho mas foi sem danificar a peça agora o que tem que fazer é testar né colocar a peça no lugar e testar o aparelho para ver se está funcionando ó galera é o seguinte eu não pude fazer muita coisa porque tem um carro aqui com som vai dar monetização vai vai atrapalhar a monetização do vídeo né então eu dei um tempo aqui para ver se ele para de tocar música mas tá difícil eu troquei a pecinha lá e tá bem lento não tá funcionando perfeitamente não tô tentando identificar aqui eu já volto tá galera esse vídeo vai ficar em duas partes botando aqui eu resolvi tirar a chave de comando aqui para dar uma olhada se tá suja fazer uma limpeza mas tá boa é passar uma borracha nela aqui o problema que eu achei aqui essa molinha infelizmente ela caiu não sei de onde que é não sei localizar eu lembro de ter visto ela no começo do vídeo mas não tô achando talvez seja ela o problema de não tá puxando a mecânica eu tô voltando aqui que o rapaz pode tocar o som do carro né e agora eu consigo fazer o vídeo aqui com tranquilidade tá tentando aqui ainda descobrir a posição na engrenagem tô trocando ela de tudo que a gente aqui mas ela ela tá travando eu tirei ela fora de posição agora tá difícil de achar a posição correta dela galera galera eu vou mostrar o progresso que eu tive aqui no aparelho ele não tava nem recebendo a fita agora eu tava tentando ajustar a peça lá e agora eu consegui tem que ligar aqui e empurrar só que a cabeça não tá rodando a cabeça do vídeo tá com problema não tá ligando não entendeu mas pelo menos tá ajeitando a fita agora tá vendo é um progresso pra mim já é um progresso isso aqui vou trocar a cabeça pela aquela ali vamos ver se resolve ou flat cable sei lá galera é o seguinte eu troquei a cabeça do vídeo porque a cabeça que vem nele tá morta não tá rolando aí peguei a cabeça do outro coloquei aqui vou fazer o teste agora para ver se funciona troquei a cabeça e não resolveu continua morto então não é a cabeça deve ser a mecânica de baixo do motor né pode ser ela que tem que tá funcionando tem que tá ligando rodando a cabeça do vídeo né eu vou montar a outra mecânica ali vou colocar no lugar só para ver se a cabeça gira né aí já vou ter um algum resultado também tá tirando a fita agora eu coloquei outra mecânica no lugar gente e a cabeça continuando rodando então é algum problema eletrônico aí que tá queimado a saída de energia da da cabeça não tá rolando entendeu então não vai ter como fazer funcionar infelizmente tá condenado esse aparelho aqui ó pode ser até que alguém saiba arrumar mas eu o meu limite é aqui não consigo fazer mais nada não já troquei as peças já inverti tudo e nada funcionou que é coisa que eu consegui fazer a mecânica funcionar na jet mas a cabeça não tá rolando então tem que fazer infelizmente tá condenado o aparelho como eu disse eu vou usar ele só para um transcorder mesmo não vai dar para ser usado para mais nada é uma pena então é isso galera encerrando o vídeo aí quem gostou deixa seu like e seu joinha sem sucesso conserto do aparelho aqui do dvd tá já tô mais três horas aqui em cima desse aparelho e nada tá bom é isso aí faz parte né a gente vai tentando e e não dá beleza um abraço a todos aí deixa seu like seu comentário se inscreve no canal acima as notificações do sininho aí tá bom para mais vídeos aí eu vou fazer mais uns vídeos aí ainda hoje tá bom e vamos encerrar aí um abraço tchau tchau